Ela quer dar pra vagabundo, só pra quem conta uma nota Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Ela quer dar pra vagabundo, só pra quem conta uma nota Ela quer dar pra vagabundo, só pra quem conta uma nota Tá de carro do ano, caralho, essa puta ela é gostosa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Esse alt de roupão tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda